E aí, o que está esperando? Me chute logo até que ela saiba e receba seus aplausos. Anda! Não, não dessa vez. Eu não quero te machucar. Eu não quero que um de nós acabe matando o outro. Mas estão acabando as opções. Talvez tudo dependa dessa noite. Nós podemos trabalhar juntos. Posso reabilitar você. Não precisa ficar sozinho. Nós não temos que nos matar. Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito. Mas talvez eu já tenha passado por isso. Me deixe ajudá-lo. Desculpe, mas não, não. Não. É tarde demais pra isso.